E moradores e estudantes de quatro escolas do bairro Vila de São Luís, na Amazônia Oeste, estão reivindicando melhorias. É, as ruas do bairro, gente, tá tenso lá, hein? Me mandaram. Estão pedindo também implantação de redutores de velocidade. Ah, ontem, inclusive, você acompanhou em primeira mão lá no plantão, da tarde, o momento em que um caminhão do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o Demai, perdeu o freio e capotou na via pública. O repórter Ulisses Felipe Galo foi até a população? Conta aí, Galo! É isso, Paulo, e por isso nós viemos até aqui esse cruzamento da rua João Gouveia com Augusto Zine, onde, inclusive, as marcas do acidente ainda estão por aqui, viu? Que nós tivemos esse acidente atípico, onde um caminhão do Demai teria perdido o freio, né? Segundo informações, seria uma falha mecânica e, por isso, vindo até a tombar nesse trecho. O fato é que os moradores aqui dessa região já estão há muito tempo reivindicando melhorias, justamente pois outros vários acidentes já ocorreram aqui nessa região da cidade. Nós conversamos com o presidente da Associação dos Moradores, o Alonso, que falou um pouquinho sobre essa situação. O acidente de ontem foi bem atípico, né? Foi mais uma falha mecânica do que um abuso do motorista, vamos dizer, né? Mas aqui nesse pedaço tem acontecido muito justamente o abuso de velocidade. É uma curva que tem um ângulo que favorece a pessoa entrar mais acelerado e eles não obedecem a faixa, essa faixa já foi a reivindicação nossa para poder marcar cada lado do trânsito, né? Mas não resolveu muito. E nós convidamos o diretor do Demutran, de Postos de Caldas, para vir até o local. Ele conversou conosco e falou também das possibilidades. E por motivos técnicos, não há essa possibilidade da instalação de um redutor nessa descida, mas que ainda assim algumas obras serão realizadas para melhorar a situação e a sinalização daqui. Nós temos que levar em consideração que em alguns trechos nem sempre se pode instalar um dispositivo redutor de velocidade. Então o próprio CONTRAN limita, nós temos limitações pelo CONTRAN e esses dispositivos instalados de forma irregular e contrariando a normativa do CONTRAN eles podem gerar uma situação reversa, até mesmo agravar a situação. Então, por exemplo, nesse caso do caminhão, ainda que com a perda do freio, né? Segundo relatos, se ele tivesse um equipamento redutor de velocidade aqui provavelmente o acidente seria ainda pior, né? Então assim, depois de alguns estudos, nós identificamos que nesse trecho nós, é claro, podemos melhorar a sinalização apesar de estar uma sinalização já bastante, digamos, renovada mas ainda nós podemos colocar alguns dispositivos de melhoramento, né? Mas o redutor de velocidade neste ponto, ele não é viável. Uma moradora também bem próxima aqui de onde aconteceu o acidente conversou conosco e falou que realmente fica essa sensação de insegurança já que outros vários acidentes já foram registrados. Nós estamos vivendo uma situação bem difícil em termos de segurança todos os vizinhos que possuem garagem aqui nessa curva sofrem diariamente com essa condição de insegurança para entrar e sair da garagem os veículos não respeitam o limite de velocidade não respeitam a mão de direção Algumas pessoas até falaram na possibilidade da instalação de uma sinalização semafórica porém, ainda segundo o diretor do Demutran, até devido ao baixo fluxo de veículos não seria uma solução para o trecho É um cruzamento que apesar de ter um certo movimento não demanda um conjunto semafórico, né? Neste momento os estudos não apontam nesse sentido E ainda o diretor do Demutran aproveitou para ressaltar a importância da colaboração de todos os motoristas, né? De contribuir com os limites da via e até mesmo uma direção defensiva que acima de tudo pode evitar um acidente Nós devemos lembrar também que a maioria dos acidentes estão ligados ao excesso de velocidade utilização de equipamentos eletrônicos e a própria distração do motorista Então, quando os motoristas se conscientizarem e começarem a reduzir a velocidade não por equipamento, não por um conjunto semafórico mas por uma questão de cidadania com certeza nós vamos ter um trânsito mais seguro Com certeza, Rafael, você sabe que eu admiro muito o seu trabalho você é uma pessoa extremamente do bem Aliás, o Rafael é muito acima dessa atual administração Esse profissional aí do Demutran ele está muito além dessa atual administração diga-se de passagem é um cara muito compenetrado não fala besteira não inventa fala o que realmente acontece eu sou muito fã do trabalho dele Agora, queira Deus, Rafael, que as pessoas realmente tenham essa consciência Eu, sinceramente, acho que estamos longe disso ainda A gente tem muito que evoluir ainda com relação à direção defensiva ao trânsito por si só A cidade não é autossuficiente ainda e muito menos o motorista do dia a dia A maioria ainda não respeita Essa é a mais pura verdade A maioria ainda acaba abusando E aí